Shalom pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo a pedido de inscritos, tá? Desde já agradeço aí os novos inscritos, quem puder se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e vamos que vamos. Estamos aqui no terminal rodoviário de União dos Palmares, vou estar mostrando aqui para quem não lembra ainda como é que era a rodoviária. Tá aí ó, uma foto antiga, tá aqui como é que tá, tá mais uma foto aqui para vocês verem. E se eu consigo colocar mais umas duas fotos, lateral aqui da rodoviária municipal de União dos Palmares, olha como era por dentro. Agora a gente vai fazer um 360 aqui com o drone, cuidado aqui com os fios, né? Tá mostrando aqui ó, como é que ficou, foi um trabalho bem apresentável. É, vamos lá, horário de ônibus da rodoviária, não sei se vai continuar a mesma coisa, né? Eu acho que depois a gente passa aqui no canal. Mas, enfim, ela é localizada aqui no... Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 179, União dos Palmares, CEP 578000. Então pessoal, vou deixar vocês com essas imagens, o som musical e daqui a pouquinho a gente tá indo lá para o CISP. Vai ser a inauguração hoje também, que vai tá lá fazendo uns takes e tá trazendo aqui no canal do YouTube. Mais uma vez, desde já agradeço aos novos inscritos, quem puder se inscreve no canal. Então pessoal, lembrando, tá? A gente trabalhamos com imagens e captação de imagens aéreas para casamento, festas, eventos, eventos políticos. Temos uma equipe aqui com droneiros de União dos Palmares, que são o piloto Alberto, o piloto Carlinho e o piloto Adriano. Equipamento sofisticado, de última geração, para trás trazendo a melhor imagem para vocês, tá? Captação de imagens para terreno, chacra, venda de sítio, casamento, o que vocês precisarem, a gente tá fazendo. Deixar meu número aqui do lado e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!